Olha isso aqui ó, é isso aqui que tem que fazer lá no Morro da Macaca, aquele inferno dos infernos, que fica aquele monte de jumento amontoado e ninguém anda, porque os jumentos ficam parando pra tudo que é jeque que quer atravessar. Tem que botar um negócio desse aqui, porque pelo menos dá a vez. Você, quando o verde coisar, você vai não ficar o tempo inteiro parando, 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 parando. É isso que precisa eu ter lá no Morro da Macaca dos infernos. Só tem aquele engarrafamento satânico, dia e noite. É a pena que você... fica passando, deixa abrir. Não, abriu. Eu odeio. Se eu tiver na frente, quando o troço abriu, eu já fui embora. Eu odeio quando o troço abre e ninguém anda. Agora eu vou participar aqui. E ó, ó o lixo, ó o lixo do asfalto lixo. Eu quero saber quando o brasileiro vai aprender a fazer porra desse betume que bota na porra dessas estradas. Vem, olha lá. Ó os tufos aí, ó. Ó os tufos aí, ó. Ó como é que fica o carro. Cada tufo que eles botam, olha aqui, ó. Pá! Cada tufo que eles botam. E a suspensão da viatura fica toda fodida, véia. Toda fodida. Pode arrumar a suspensão todo dia. Ó o ouro, ó o ouro aí, ó. De noite tu só vê quando tu cai aí dentro. Mas pardal eles sabem botar pra todo lado. Esse urbano de sem vergonha. Olha aí, ó. Outro buraco. Porra, véia. Esses viados não vão fazer, não vão aprender a fazer asfalto nunca, não. Porque pra mim isso não é asfalto, não. Isso é uma merda qualquer que eles vendem pros outros super faturados, pros colegas. Isso é uma merda qualquer que eles vendem pros outros super faturados, né?